Música O moleque lá do Cesarão, encarrega o nome Da comunidade, do seu lado de trabalho Muitos desacreditaram, mas o moleque tá aí Muitos acharam que ele ia passar rapidinho E rapidinho acaba a fama Mas não, o moleque tá aí E a cada podcast, a cada produção A evolução é monstro É monstro Aí eu fico pensando Eles é estúdio, já era monstro Agora com o estúdio dele Concorrência É melhor tu se trancar no quadro Porque vai vir só couro Só pedrada, tá? E hoje é o grande dia Lançamento mundial do podcast do Mar Bravo Eeeh Sabe quem? Esse é o Eindal Cezé Pô! É isso, vamos começar do jeito certo O podcast 001 totalmente light E como de costume é pouco papo e muita música Já é, vamos começar hein O Eindal CZR A mostra O Eindal CZR chegou Hoje a ousadinha vai rolar Vamos chegando, vamos ficar na vantagem, tá? Tudo que o IG do YouTube lança vira mídia Como se sabe, as sobras é IG do YouTube Vem iniciar, vem iniciar Pra dançar do jeito certo Quando vem a tropa fica doida pra abraçar Aí eu falei pra ela que o Eindal vai tocar Pois que o IG do YouTube lança a fazer Vai, então toca, adora essa vida Sentir, sentir, trepa, sentir, trepa Sentir, trepa, sentir, trepa Sentir, trepa Que isso, que isso? Vai, sentir, trepa, sentir, trepa Vai, setor, vai, setor, vai Por cima gostoso Na sequência do sentir Trepa, sentir, trepa, sentir, trepa Sendi, trepa, sentir, trepa Sendir, trepa, sentir, trepa Sendir, trepa, sendir, trepa O Eindal CZR chegou Hoje não tem jeito, todo final de semana é o mesmo pique né Tu chega, sexta-feira, corta o cabelo, toma aquele banho e final de semana é isso aqui ó Vambora, vambora aí Na hora eu pensei, vou lançar um disfarçadinho e partir pra pista ver essas novinhas rebolar E o Wendel tocar, tudo certo que depois vou arrastar uma pra treta Me afogar em cerveja, vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar Em ousadia Em ousadia Em ousadia Em ousadia Hoje o mundo é outro e os menores já tão curtam e as meninas rebolando até o chão O Wendel que é brabo e tá pronto pra o sul O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Vem que vem, vem que vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vão que vão, vão que vão naquele pique Pra você quiser contratar, é só chegar e chamar no número lá, ó 981-69-5305, tá? Falar com o meu parceiro Vini E pra você quiser me seguir nas redes sociais É só chegar lá e colocar Arroba o Edo CZR Tá tudo comigo, vamos chegando, vamos ficando à vontade, tá? Oi do CZR, lá 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 Aqui ele fica de comunidade, vem que vem Continua hoje, então Arrastar é Andando, 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 para a nossa vida Tchau, 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 t Pika Dini, Pika Dini, Pika Dini, Santa 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 Dini, Ticazinho, Ticazinho Oi, você vem O mototaxi tá pago pra tu subir pra base É só falar vou no Wendell que os cria já sabem Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim O motocard está pago pra tu subir pra baixo É só falar como o Renan que os cria já sabe Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim Fica de 4 Rebola, 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 rebola O motocard está pago pra tu subir pra baixo É só falar como o Renan que os cria já sabe Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim O motocard está pago pra tu subir pra baixo É só falar como o Renan que os cria já sabe Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim Eu sei que você adora E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim E vim dançar pra mim Vai ficar pedindo não para Vai o Endo não para Vai o Endo não para Vai o Endo não para Esse é o pique do podcast light 100% favela e 0% palavrão, tá? Finalidade, eu não fico em casa Mas me falaram que a pé é o bicho E eu brotei só pra ver essa fada Fazendo o que? Oi cubum, oi cubum, oi cubumbum Ela arrasta, na cola, ela arrasta Aqui na terra, ela arrasta, na cola, ela arrasta Oi cubumbum, ela arrasta, na cola, ela arrasta Aqui na terra, ela arrasta, na cola, ela arrasta Vai arrasta, vai arrasta, vai arrasta Hoje na gaiola você pode escolher Hoje na gaiola você pode escolher Bochecha P, bochecha G, o 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 bochecha G, e se ela for gordinha, é extra G, mas que se dane a coisa toda, eu quero você, não quero saber de nada que se dane a coisa toda, eu tô na gaiola, vai ficar de boa, vai ficar de boa, vai ficar de boa, vai ficar de boa, vem bochechinha, vem bochechão, Fica com o DJ, porque ele é o patrão Vem bochechinha, vem bochechão Fica com o novo belo, porque ele é o patrão Vem bochechinha, vem bochechão Fica com o DJ, porque ele é o patrão Vem bochechinha, a massa Vem bochechinha, vem bochechinha, vem bochechinha E te fazer virar, o ego quer te amar E te fazer virar Fica com o outro, porque ele é o patrão Vem bochechinha, vem bochechinha Fica com o outro, porque ele é o patrão Filhada, filhada 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 É muito bom, é muito bom Então, pra essa menina, o outro vai encontrar É muito bom, é muito bom Oi, bichas e lalalala Chegou aquele momento que tu tá com a tua amiga do teu lado Tá aí em casa Tu e ela arrumando a casa, tu e ela Tu fala amiga Essa aqui não tem como amiga Essa aqui a gente vai ter que dançar Parar um pouquinho E terminar depois né Vambora naquele pique Só a novinha dançando vai Vambora naquele pique 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 Fica de 4 Olha pra fi Esse aí é o IG do Youtube Nem se nascesse GEM seria tão igual né p*** Descentralizando Já vou lá Vamos goer É tudo Já vou pra vir A gente anda Descendo Descendo Fazer o movimento Subindo Subindo Fazer o movimento A rapaziada que sabe pra sentar novinha Vou te deixa suadinha so dar arrepiadinha Vou passar o cavanhaque pra tu perder a linha Vou passar o cavanhaque pra tu perder a linha Vou passar, vou passar, pra tu perder a linha O DJ que tá tocando e ela fica suadinha Vou passar o cavanhaque, pra tu perder a linha Vou passar o cavanhaque, pra tu perder a linha Ô novinha aqui do baile, hoje você tá com sorte Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar meu bigode Vou passar, vou passar, pra tu perder a linha O bigode, vou passar, pra tu perder a linha Aspadinha no chão Desce, vai, 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 desce, Aspa, vai, aspa, vai, 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 vai Aspadinha no chão, aspadinha no chão, aspadinha no chão Aspadinha no chão, vai, 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 vai Cheiro de perfume bom, tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, várias malandras jogando, tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal, vem, sentando Vai descendo a danadinha, e não para a dor novinha O movimento que ela faz deixa eu cair 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 Eu falei Eu falei Não mais amiguinha pra ficar o jitê no baile Pega, 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 pega Não mais, não mais amiguinha pra ficar o jitê no baile Novinha assim do que é pertinho É melhor entrar na dança Oi, 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 oi Pegue balanço Pegue balanço Ela tá doida, tá chapada de balinha Mas eu já peguei a visão dessa menina Acelerada tá darada na altinha Vou arrastar lá pro Antares a novinha Ela se faz de acanhada, mas a troca Sabe que ela gosta E é na onda, tu lança E essa mina se solta Ela se faz de acanhada Mas a troca, sabe que ela gosta E é na onda E essa mina se solta Ela fica jogando a punta pra troca Ela sabe do jeito que nós gostamos Ela se faz de acanhada, mas a tropa Ela tá doida, tá chapada de balinha Mas eu já peguei a visão dessa menina Acelerada, tá tarada na altinha Vou arrastá-la pro Antares a novinha Vai descendo lentamente, estigando a rapaziada Vai subindo lentamente, estigando a rapaziada Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dançar de quatro, ouço e gosta de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dançar de quatro, ouço e gosta de sentar De sentar, de sentar Eu já peguei loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de princesa O DJ Wendel coleciona a princesa Eu já peguei loura, morena, mulata, a branca e a preta Sou colecionador de princesa O DJ Wendel coleciona a princesa A florinha, morena, a preta, a branca e a branca e a branca e a branca Então vem na minha, fica a sua vinha DJ Wendel tá tocando e tu libera a bonequinha Na cama vai no chão Vai libera Vem pra cá novinha, fica tranquilinha Volta aqui no baile onde rola a ousadia Então vem na minha, fica a sua vinha DJ Wendel tá tocando e tu libera a bonequinha Vai, 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 vai DJ Wendel tá tocando e tu libera a bonequinha Pra esse novinha, senta pra valer Descinta essa vontade, aqui no baile a hora é essa E na favela tem liberação de Jack Aqui no baile tem liberação de Jack Senta, senta, vai mulher, fica, fica e desliza Depois tu sobe, olha pra trás e sexualiza Se acerta, senta, vai mulher, fica aqui, cara e desliza Depois tu sobe, olha pra trás e sexualiza Vai no chão rebolando Que é disso que a tropa gosta, bota a mão no joelho Joga o cabelo e debocha Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que tem faixa rosa Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que tem faixa rosa Cabelo no chão, para de quatro Cabelo no chão, para de quatro Cabelo no chão, para de quatro Ripina pra cima, ripina pra cima Vai no chão rebolando, que é disso que a tropa gosta Bota a mão no joelho, joga o cabelo e defocha Joga, 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 joga Joga, 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 joga A máscara Passa, 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 passa jogando, passa jogando Vamos agora, vamos embora naquele pique Ô parceiro Nego Belo, todos os MC que fortaleceu Aí tamo junto hein Hoje é dia, hoje é dia Vem, a ladra fica com a rapaziada Vem, 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 vem Vem, a ladra fica com a rapaziada DJ Wayne é o paê Ô moleque é bom, pode vir pra taquinha, pode vir pra petrão Fica goleando pelo, fica com a tropa tantinha Fica, fica, fica a lorinha Fica, fica, fica a pretinha Eu já peguei dora, morena, mulata, a preta é preta Sou colecionador de princesa O DJ Wayne é o colecionador de princesa Que o Wayne chegou, que meu modelo chegou Tô pra tantinha chegou, chegou, chegou naquele pique doidal Eu não pra fazer amor, naquele pique doidal Eu não pra fazer amor Vai amor, vem amor, toca a noite Pula amor, vai amor, vem amor, toca a noite Pega o CZR, a moça! Vai, vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, vai malandra Pedeendo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se agenta Se churra, você fica até o chão Pega o CZR, a moça! 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 Ela sabe que eu não pra chitar sempre com a mesma história Ela me pedi namoro, mas eu recusei na hora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Quer ousar, tia, me chama, mas compromisso não rola Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós sai com todas elas, mas romance não tá fora Por isso a tropa aqui é do baile aos caras, que as menina gostam Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Passa por cima, entendeu? Fica de quatro na minha frente, malandra se solta Só tapa um bolado na bunda dessas gostosa Só tapa, só tapa, só tapa, só tapa, só tapa, só tapa um bolado Só tapa, só tapa, só tapa, só tapa, só tapa Só tapa um bolado na bunda dessas gostosa Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se de rebola Só tapa um bolado na bunda dessas gostosa Só tapa um bolado na bunda dessas gostosa Só tapa um bolado na bunda dessas gostosa Bota o cabelo no chão, vai! Passa, roça, roça, roça Se joga gostosa, cê se de rebola Só tapa um bolado na bunda dessas gostosa Só tapa um bolado na bunda dessas gostosa Doce, 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 doce rock Ou seja, cê se re, roça Hoje, ouçadinha rola, rola, rola Que no paine rola, 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 ouçadinha rola Hoje, ouçadinha rola, rola, rola Que no paine rola, 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 ouçadinha rola Ô moleque tá lá, você já sabe disso Do que dá, do que correr perigo Quando o DJ Wayne lança aquela com o nome dele Ela senta que senta, ela senta que senta Querendo ficar com ele, faz aquela carinha Faz aquele charmin, ela senta que senta Ela senta que senta, vai sentar no seu Sentando vai Quando o DJ Wayne lança aquela com o nome dele Ela senta que senta, ela senta que senta Querendo ficar com ele Tenta sentar, entra sentar, entra sentar em remoto Tenta sentar, entra sentar, entra sentar em remoto Já que tu tá sentando Ô moleque, ô moleque, ô moleque Ô moleque aqui do baile Essa é a hora de embrasar Pica de quatro, joga avanço e começa a rebolar Pica de quatro, joga avanço e começa a rebolar Rebola, 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 rebola Pra frente, rebola, rebola, rebola Pra trás, rebola, rebola Tudo que o engenho do YouTube lança vira mídia Exclusividade é só com o engenho do YouTube Bem iniciado, bem iniciado Ela é melhor que o mundo é pra você Ela é melhor que o mundo é pra você Ela gravou quando dei uma sarrada Olhou pra mim com cara de danada Levei pro canto e ela já foi beijando Levei papas e sopra a bela sentando Vem cá novinha, pode encostar, se envolve Porque o engenho do atrapado, pinote Vem cá novinha, pode encostar, se envolve Porque o engenho do atrapado, pinote Vem cá novinha, pode encostar, se envolve Porque o engenho do atrapado, pinote Vem cá novinha, pode encostar, se envolve Porque o engenho do atrapado, pinote Vai, encosta, vai, encosta e roça Só pra ver quem é mais braba Eu vou chamar o Papuruma, tá? Vamos ver quem é quem, quem é braba na parada Vamos ver quem é quem, quem é braba na parada Vai morenas, vai morenas, vai morenas, vai morenas Vai lourinhas, vai lourinhas, vai lourinhas, vai lourinhas Vai pretinhas, vai pretinhas, vai pretinhas, vai pretinhas Meninas, olha o aquecimento, olha o aquecimento Vai morena, joga a raba, a raba, a raba Vai lourinha, joga a raba, a raba, a raba Vai pretinha, joga a raba, a raba, a raba Vai descendo lentamente, estigando a rapaziada Vai subindo lentamente, estigando a rapaziada Vai morena joga a raba, a raba, a raba Vai lourinha joga a raba, a raba, a raba Vai pretinha joga a raba, a raba, a raba Vai descendo lentamente, estigando a rapaziada Vai subindo lentamente, estigando a rapaziada Jogando, balançando, balançando a raba Jogando, balançando, 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 balançando Me apaixonei por essa louca tão linda Quando ela tira a roupa Faz cara de santa e me instiga Que danada essa menina sabe bem como me excita É bola em cima do pai Tu sabe como é faz Não precisa falar nada menina Vem que hoje o Wendell te pega Te machucar tu se entrega Sem ter hora pra acabar Vem que hoje o Isaac te pega Tu machucar tu se entrega Sem ter hora pra acabar Rebole, 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 rebole Rebole em cima do pai Tu sabe como é faz Não precisa falar nada menina Vem que hoje o Wendell te pega Te machucar tu se entrega Sem ter hora pra acabar Tem que hoje o Wendell te pega Me apaixonei por essa menina sabe bem como me excita Eu te avistei lá no bailão Rapaz amiga malandra, rapaz amiga malandra vai Desce Juliana, assenta Juliana vai Desce Juliana, assenta Juliana Eu tô o Wendell te avisto Rapaz amiga malandra vai Vai no chão, 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 vai Ficou no beco da viela E o Joá vai me amar Vai jogar pra pintar ela E ela vai sentar Devagarinho agachar Que ela vai sentar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.